No Benfica, na madrugada, vocês vão ver um monte de canoas a desaguar ali no Benfica, a tirarem gajos a virem ilegalmente no país, com um mísero dinheiro. Esse viveu no teu país, se esforça arduamente, cria. Diz-me uma coisa dele. Quem foi o primeiro entrevistado desta rádio? Foi você. Que condições tu tinhas? Mas eu não esperava que você fosse falar sobre isso. Não tinha condições. Como é que eu vim com a minha mulher e o meu filho e te disse, fica à vontade, vamos fazer isso, isso vai crescer, acredita só em ti. Não esperava. Eu podia ter te dito, isso não vai a lado nenhum, não quero fazer isso. Eu já era o Nice Zulu, o Influente. Quando vim fazer uma entrevista para ti, eu te disse, não, mano, aguenta mesmo assim, fica só calmo, isso vai crescer. Não está a crescer numa das plataformas digitais com mais audiência no momento. Dentro das dez, tu estás presente, certo? Certo. É muito sacrifício, tu tens que estar aqui. Sem condições para oferecer os teus convidados, com condições, com barra de um monte de celebridades e famosos que se acham grandes demais para participar desse programa. E tu fazes isso. É preciso que a juventude compreenda isso. É preciso que façamos o nosso ativismo, mas temos que ter consciência que os cotas a qual estamos a reclamar atingiram o apogeu do know-how. Daí não passam. Mas eles sabem disso? Quem? Os cotas que sabem que atingiram? Também não tem capacidade para entender que não... O burro não sabe que é burro. Desde o instante em que ele sabe que é burro, a busca por conhecimento, a busca por know-how vai ser eminente. E quando é eminente, ele se transforma. O burro não sabe que é burro. Obrigado.